A EFAESA garante a Folha em Foz durante a visita à sua santidade a Papa Francisco e a Timor-Leste. A EFAESA promete-se continuar a controla Folha em Necessidade Básica e a Mercado. No neoperador Economia Sira, Labelle aproveita tempo e visita a Papa Francisco Nianma e Timor-Leste, onde manipula Folha em Sassan e o Lio Folha em Foz. O Inspetor-Geral da EFAESA afirma controlo Folha em Foz, a Osa Laudete Capital Dili, inclui o nosso município de Siracelo, no tiro-observação na EFAESA Nianya Terreno, Folha em Foz agora, sei lá o normal Hanessambambain, tanto já Dili no nosso município. Ato continua a garante Folha em Sassan e Zeni no Qualidade do Produto, a EFAESA ou a Equipa Conjunta, o Rússio Ministério do Comércio e a Indústria, no Ministério Saúde, minimiza a condição. Se realizar a reunião IEDA, pode definir tarefas de trabalho, para o Instituto do Brasil, que ele fala muito, para o Bele, ele fala MNV, que já preparamos o momento de Ineval no dia 9 ou 11, e antes de irmos. Ele fala que se trata de Siracelo, não tem condição para o INSA, o país precisa de controle, o Comércio, Indústria, não tem papel no nosso Ineval, tem que organizar o INSA para o Bele, a qualidade de dia, com o nosso preço justo e participamos. Quando a preparação é a preparação, é a preparação e a preparação é a organização para minimizar a condição para a presença do Papa Neném. É a preparação para a presença do Papa Neném. É a preparação para a presença Antes de nós, o Ministro do Comércio e da Indústria informa a Unacatac a Tulabeli e a Manipulação do Rússio Operador da Economia Sira para a Folha em Sassan e o Leu Folha em Necessidade Básica e o Mercado do Ministério do Comércio e da Indústria do Rússio Direção Nacional Regulação Comercial na Proteção Consumidores a Muto com a IFAES se hala o controle máximo para o estabelecimento do supermercado Sira e a Dili. Também o Rússio controle do governo no IFAES se garante a bela e a flutuação para a Folha em Necessidade Básica e o âmbito visita para a Papanian Maitimor-Leste durante o Laurentolo a rua Rússio-Laurencia Tororançã-Lurecenida e o Fulham Setembro tirando um rua Rússio-Laurencia Dilma Suzeti, GmN